Música 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 Sem querer morrer seu coração Desculpa meu amor, não diga intenção Por favor, desculpe de mim Pois eu não mereço Não sou de uma pessoa só Não curto amores Eu curto o sabor da vida Segundo você tem um ninho Vem se dar um pouco pra mim Canta e bate Eu sou a carinha das moidadas Com duas manutadas Sem medo mais doada Não posso de ter horas marcadas Pra voltar pra casa Eu gosto de enviar Eu sou a carinha das moidadas Com duas manutadas Sem medo mais doada Com duas manutadas Sem medo mais doada Com duas manutadas Eu gosto de enviar Eu sou a carinha das moidadas Com duas manutadas Eu sou a carinha das moidadas Mas hoje eu vou pra nada mais Quando eu tô dançando aqui Eu agito o baile inteiro Dá um gritão pra mim que tem vizinho fofoque Tu não tem nada pra fazer Fica nessa luta aí Bate em mim, pensa em mim Fica no ar por mim Bate em mim, pensa em mim Fica no ar por mim Bate em mim, pensa em mim Fica no ar por mim Só sabe meu sincero morrer E acha que vai crescer Se for no seu tempo Vem comigo, não se mexa Faz pele e rezeia Tudo passa do meu lado Ainda por cima Vá me olhando de cima Um pouquinho que eu falo Até agora há um tempo Pode eu mandar? Apenas perda 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 Vou montar essa fadinha Eu já descobri seu truco Pra saber da minha vida Você é do meu ser Em Guia Tudo journey a ser Não se fazê A helmet Pena em mim Pela 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 em mim Fala de 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 mim